Você sabe de onde vieram as doze tribos de Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Você já deve ter ouvido falar nas doze tribos de Israel, mas que tribos são essas? Será que tem índios na Terra Santa? Não! Não são tribos de índios! Vem comigo que eu vou te contar! Tudo começou quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra distante. Deus prometeu para ele uma descendência abençoada e uma terra boa e fértil para eles morarem. E disse para Abraão que a partir dele formaria seu próprio povo, uma nação. Como já vimos em outras histórias aqui no grande livro, Abraão milagrosamente foi pai aos 99 anos de idade. Isaac era o filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Isaac se casou com Rebeca e eles tiveram dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Apesar de serem gêmeos, eles não nasceram ao mesmo tempo. Isso seria um pouco difícil, né? Irmãos gêmeos sempre tem um que nasce primeiro. E nesse caso foi Esaú. Ele era o primogênito. Na cultura dos hebreus, há uma bênção especial para o primogênito, ou seja, o filho mais velho. E apesar de Jacó ter nascido depois, você viu aqui no grande livro que ele comprou de seu irmão o direito de filho mais velho. E mesmo que de forma desonesta, conseguiu receber de seu pai a bênção do primogênito. De posse de uma bênção especial, Jacó sai da casa de seu pai e acaba sofrendo as consequências de ter enganado Isaac. Ele foi enganado por Labão, seu sogro, e muito explorado por ele. É fato que Jacó passou por poucas e boas. Deus tratou o caráter dele nas várias aventuras que ele viveu depois de sair de casa. Jacó se casou e naquele tempo era comum os homens terem mais de uma esposa. Sim, hoje em dia isso não é mais aceitável. Na verdade, é até considerado crime na maioria das culturas. A primeira esposa de Jacó era Lia e ela deu a ele muitos filhos. A segunda esposa dele, Raquel, teve muita dificuldade de conceber e isso deixava ela muito triste. Mas um dia, Deus fez um milagre na vida dela. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para a nossa história. De repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Raquel estava grávida. Que alegria! Que felicidade! E no tempo certo, nasceu um menino e ela colocou o nome dele de José. Quem se lembra dele? Isso mesmo! O sonhador! Os irmãos dele, filhos de Lia, não gostavam dele. Porque ele tinha uma roupa especial que ganhou de seu pai. E também porque ele andou tendo uns sonhos que não agradavam nada a seus irmãos. Voltando para os filhos de Jacó, ele ainda teve filhos com as concubinas de suas esposas. O que hoje também não seria aceitável. Mas no fim, Raquel ainda deu a Jacó mais um filho. E aconteceu também que, em certa ocasião, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Ah, já estamos chegando lá! Então Israel é Jacó, o neto de Abraão, que é o patriarca dos hebreus. Muito bem, vamos continuar. Como vimos na história de José no Egito, aqui no Grande Livro, seus irmãos estavam com tanto ciúme dele que acabaram fazendo uma maldade terrível, vendendo José como escravo. E ele foi para o Egito, como escravo de Potifar. A história deles vocês já conhecem, né? Depois de passar por poucas e boas no Egito, José acabou revelando o sonho de Faraó e se tornando governador do Egito. O que depois descobrimos que foi um grande livramento de Deus para seu povo, durante a fome que se instalou naquela região anos depois. Ao se reencontrar com seus irmãos no Egito, depois de uma longa aventura, toda sua família se muda para lá. E Faraó estava tão grato com a administração de José durante os anos de fome que retribuiu, presenteando sua família com uma terra só para eles. E naquele local, a família de Jacó cresceu, porque seus doze filhos também se casaram e tiveram filhos e assim por diante. E aconteceu que os hebreus se multiplicaram muito, afinal, essa era mesmo a instrução de Deus. E eles se tornaram um povo muito numeroso. Então, como naquela época não havia sobrenomes, eles eram divididos por patriarcas. Como Jacó, ou seja, Israel, foi para lá já em idade avançada, os homens mais velhos da família eram seus filhos. E a partir deles, foram divididos os clãs. Cada clã tinha o nome de um dos filhos de Israel e formava uma tribo. Daí surgiram as doze tribos de Israel. São elas Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon e Benjamim. Sentiu falta de José? Vou explicar. Jacó escolheu os dois filhos de José para serem seus herdeiros. Seus nomes eram Manassés e Efraim. E cada um tinha meia tribo. Ou seja, Manassés e Efraim formavam uma só tribo. Portanto, temos as doze tribos de Israel. Depois de muitas gerações, o povo hebreu saiu do Egito e foi morar na tão sonhada Terra Prometida. Ela foi dividida entre essas doze tribos, as tribos de Israel. Que legal, né? Agora, quando você ouvir falar em doze tribos de Israel, já sabe direitinho o que elas são. Tá curtindo o Grande Livro? Então corre pro nosso site. Deixamos presentes digitais pra você baixar. É só acessar grandelivro.com.br Até a próxima. Tchau!